O meu sonho, este, para desta cidade, para esta exposição, paraostas, para aqui e para esta cidade, e me conta aquela história que é que nós, que vivemos no interior, do interior e do interior, que é que nós devemos serotas a fé e até o literal. No caso, que era afetatório, que era o Estado de Vencer da Pornado de Brasil, porque as sociedades têm Raia, têm que ter em Brasil, e um passeio ao Mike, e, bom, o Luís Freire, que não aguenta e agora se passeia, um pouco de ver, diferentes objetos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.